Aô, primaiada! Cá estou eu aqui, começando mais um vídeo, primos, como é que vocês estão? Estou aqui, estou já preparando o almoço ali, vou mostrar para vocês. Gente, nós de manhã cedinho já tratamos dos bichos, vou falar para vocês por que que é. Eu vou colocar até aí no título, mas está tendo um ataque aqui de abelha, gente. E aí então tem que acordar bem cedinho para dar comida para os bichos. Então, se sobrar no coxo, aí elas vêm e ficam no coxo assim, sabe? E lá no meu galinheiro, lá já teve uns bichinhos que elas picou, sabe? E aí, quando é de tarde, tem que ser bem de tardezinha também, porque é os horários que as abelhas estão dormindo. Aí eu acho que elas saem para ir dormir, né? Eu acho que é porque diminuiu muito as flores agora nesse período que a chuva chegou. Ó, deixa eu mostrar para vocês, meu bem, já tirou o leite, nós estamos aqui já pertinho da hora do almoço. Vou mostrar aqui para vocês. Olha ali, tadinha. Como é que faz, gente? Olha, isso aqui foi o que sobrou da parte da manhã, olha aí. Aí, assim, eu ainda não sei bem, gente, como fazer com isso, sabe? Eu estou pegando, lá no galinheiro eu pego a fumaça assim, né? Só para espantar elas com as fumaças, né? Na esperança delas ir embora. Mas não sei como que vai fazer, não. E aí, porque tem só que espantar as bichinhas, né? É um perigo, né? Por causa que a gente tem criança e tudo, os animais também... Não sei, gente, sinceramente. Eu estou sem saber o que é que faz, sabe? Essas abelhas. O que nós estamos achando de solução por enquanto é acordar bem cedo para dar comida para os animais. Para eles poderem comer. E de tardezinha, na hora que está escurecendo, aí dar comida para eles de novo, sabe? Aí eles têm que comer nesses horários assim, porque é na hora dos meio-dia, esses trem... E, minha gente, deixa eu aproveitar que eu estou aqui para me responder... Para me responder, não. Para me falar para vocês que... É... O último vídeo que eu postei, eu postei... Meu bem, no serviço dele aqui... Mostrei um bezerro que tinha sido ofendido por cobra. Aí, deixa eu falar para vocês, gente. No mesmo dia, vocês veem o tanto que a cobra é perigosa. No mesmo dia, à noite, na hora que nós fomos lá ver o bezerro... O bezerro já tinha morrido, sabe? Já tinha ido embora. Então, ele não aguentou, tá, gente? Nós foi lá, fez medicação. Para quem não viu, é o vídeo anterior, tá? Nós fez a medicação, tudo direitinho, mas ele não aguentou. E eu tenho outra coisa para falar para vocês. Porque esse vídeo vai ficar mais assim. Mostrar o almoço ali para vocês. Tem outra coisa para falar para vocês, minha gente. Soltaram outra cachorra aqui, né? E, gente, eu não mostrei para vocês esse cachorro. Quando ela chegou, ela... Porque esse vai ser mais um desafio aqui para mim, sabe? Eu não mostrei para vocês porque, meu Deus do céu, soltaram a cachorra aqui magrinha, magrinha, magrinha. Sabe? E aí... Num bucho enorme, enorme, menino de Deus. Você não tem noção do tamanho do bucho dela. Gente, eu vou falar para vocês, viu? As pessoas, quando eu falo assim, aplica injeção, não sei o quê. Ah, não, mas injeção faz mal, não faz isso com os cachorros. Faz mal, minha gente. É soltar o cachorro do jeito que soltaram aqui em casa, sabe? Porque eu ainda não sei se ela é comedora de galinha. Se estreia que vocês vão falar. Neuza, é fria. Chegou e é fria. Soltaram e é fria. Mas ela é uma cachorra mais velha. Eu tenho a leve impressão que soltaram ela por causa que ela emprenhou, sabe? Mas ela é bonitinha. Assim, estava feia demais, sabe? Magra que nunca vi. Com os oxos de fora. Aí ela pariu, tá? Um monte de cachorrinho, gente. E... Afinal, meu bem, chegar. Eu quero que ele me ajude a ver o que nós fazemos com ela, sabe? Para onde nós vamos carregar, porque ela pariu acolá. E aí nós vamos ajeitar para ver onde nós colocamos ela com esses cachorrinhos. Porque está chovinho, chove. Qualquer hora dessa chove. O intuito meu agora, por enquanto, é cuidar dela. Recuperar, porque ela está bem magrinha, sabe? Não, agora ela está melhor. Quando ela chegou, ela estava feia, menina. Mas aí... Ai, Neuza. Eu não mostrei, gente. Não é intuito meu, assim, de mostrar. Porque mostrou cachorro todo bagaceiro para dar audiência, não. Nem não mostrei, porque eu cuido. Porque eu fico com dó, sabe? E aí vou caçar a dona para ela. para esses bichos. Não é meu não, tá, gente? Eu só soltaram aí. E agora eu tenho caçadão. Bora ver meu almoço aqui. Galera, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ai, ai. Mostrar primeiro meu... Meu... Véi que chegou. E aí, meu primoelho? Onde é que está o moio? O moio está bom, garçadinho. Eu gosto do canvinho. Já que estou nascido, menino. Estou igual cá, velho, quando está o radiador furado. Querendo é água. Chegando nascido. Essa está gelada, hein, meu bem? Está falando, meu bem. Ela é bruta, hein? Lá daqui da porta vai dar um menos, uns 300 metros. Estou sentindo o cheiro do piqui. Vem vindo o cheiro. Cheirando lá a comida? Lá na porta, sentindo o cheiro da comida. Ixi, estão ok. Que a gente vai passando com fome, tadinho. Olha aí, galera, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês hoje aqui. Ó, piqui. Carninha de porco. E macarrão. Esse aqui é cenoura, farofinha de cenoura. Aí... É só que o queijinho, gente, está tão... Não diz o tão gostoso. Vou mostrar para vocês aqui. Queijinho que eu vou colocar. Só faltava só uma cebolinha. Eu vou colocar ela. Vou deixar meu bem escolher onde ele quer. Cebola? É. Não. O que manda? Estou querendo colocar aqui no piqui. É, minha. Coloca. Vê o que vai virar. Uh, fez uma cebola. Ó. Dá um saborzinho que eu peguei essa cebolinha. Né? Panelinha foi da minha avó. Hoje não tem o verde, né? Ih, mas esse bolinho já dá um gosto. Ninguém está vendo o verde aqui hoje. Carninha de porco. Vou colocar verde aqui no tudo agora. Pronto. Tem verde no tudo. Cenourinho. Nada que eles pegam. Ele sai e pega no verde. Uhum. Mesmo ele está dando nada na boca, hein? Aí. Cheguei na hora, hein? O cavalo machou certo, hein? Nossa. Cheguei na hora certinha. O seu danado é para queimar treino de prática aqui beirando o fundo. Fiquizinho está pronto. Está tudo pronto, vem dizer, né? Não, não. Está tudo pronto aqui. Estou chamando o Daniel para comer. Acho que ele não sabe. Feijãozinho. Só estava engrossando o feijão. Galera, quem está curioso aí como vai ser meu prato hoje, que eu não tenho o verde, olha aí, coloquei aqui já, tá? Para vocês verem. Cenourinho. Hoje não tem arroz, tá? Vai ser só macarrão mesmo. Meus meninos gostam. Então, não tem problema. Meu marido também. Então, de noite eu faço macarrão. Agora, no almoço... Ô, macarrão não. Arroz. No almoço vai ser só macarrão, feijão, cenoura. Primo, nós já almoçamos, já até deu uma lavada ali nas vasilhas. Meu bem está só descansando um pouquinho ali e nós já vamos descer lá embaixo. Eu só vou terminar de catar essas roupas aqui. Larando. E aí nós vamos descer lá embaixo para nós poder ajeitar a cachorrinha, sabe? No lugar. E eu vou mostrar para vocês a cachorreira. Onze. Onze, gente. A montanha, gente, roupa. Gente, mas quando tira do arame, é melhor a gente já ir pegando e já dobrando, porque senão a gente coloca em cima de alguma coisa assim, menino, ó. Melhor tirar e já dobrar. Já ir guardando e pronto. Que aí já facilita, né? A gente vai empurrando o serviço e fica pior. Vamos embora ali, gente. Só ajeitar para nós não colocar ela acolá. Ela era arisca só quando ela chegou. Agora ela já está mais como o Joani. Joani mais corajosa. Já está mais bozinha com o Joani. E mais brava não, gente. Pode chegar bicho nenhum aqui. Galinha, tudo ela ataca. Entendeu? Entendeu. Ela está pensando onde que o papai vai. Ela vai entrar dentro. Ela vai entrar dentro, meu bem. Matou dois? Ixi, tadinha. Mamãe, mamãe. Aqui mesmo, hein? Dá um esquio. Uhum. Depois mais de um aqui, tá bem, não? É? Ai. Eu não. Não, não. Mamãe, você não tem. É que na sala ela está fazendo bem para ela. E os donos dela. Quer pegar o meu pano? Quer pegar também? E aí nós achamos um pano que era aqui do... Isso aqui é uma caixa... Metade da caixa d'água. E um pano que era do... Da cachorra do meu menino, sabe? Quando ele morava aqui. Nós arrumamos o que vai dar melhor. Porque eles só ficam caindo para fora, saindo para fora. Sim. Esse mesmo é o instinto do bichinho. Rezar e pro rumo da mãe. Papai. Vai pro outro. Não tinha por aqui, papai? Não, papai. Olha esse. Quer por esse então? Papai. Nossa, tia, tia, linda. Mais pertinho. Nossa, Roberto, olha o perigo. O que eu estou falando para vocês, gente? Olha isso. Olha aqui. Está quase impossível tratar dos bichinhos lá em casa. Hoje... Foi para a égua que você colocou? Foi. Não está nem podendo sobrar no coxa, hein? Eu tenho que tratar de um coxa. Aí, primos, está vendo aquele pintinho ali? Aquele ali e esse aqui. A Europa está com eles, sabe? Eles estão com a cara toda inchada. Aí eu faço, estou fazendo assim. Coloca a fumaça aqui, porque os pintinhos não comem o milho em grão, né? E aí, olha como é que está ali, olha. E coloca a raçãozinha para eles ali. Mas eles não ficam comendo o tempo todo, sabe? Porque elas não deixam. Chuva que caiu, moçada. Então, vamos. Beijão para cada um de vocês e até o próximo vídeo, viu?